Olá a todos, meu nome é André Capra Marçal, eu sou natural da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, sou brasileiro, sou gaúcho também, e é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero ser jogador de futebol, eu quero dizer para vocês, eu sou aquele cara que eu já sei o que eu quero fazer com a bola, antes dela chegar no meu pé, eu só preciso de uma chance, eu tenho 26 anos, tenho 1,60m de altura, tenho muita confiança, eu faço acontecer dentro de campo, eu faço acontecer, eu prometo fazer 32 gols, 32 gols, estão me vendo? 32 gols eu prometo fazer, 32 gols eu prometo fazer, e não preciso receber salário se eu não cumprir essa meta, eu faço 32 gols por temporada, se não, não preciso receber salário, 32 gols eu confio muito em mim, meus amigos me conhecem por Romarinho Gaúcho, eu queria ser Romarinho Gaúcho, camisa 20, porque o 2 significa paz, e o 0 seria o mundo, paz para o mundo, mas o número da camiseta pode ser o 9, porque eu sou matador, posso ser um bom meia atacante, e um excelente centroavante, eu queria, eu quero ser centroavante, porque eu sou matador, e não tem zagueiro que vai me parar, então, essa foi a forma que eu encontrei, se você está aí me vendo, e acredita em você, saiba que eu aqui, acredito em mim, Romarinho Gaúcho, Deus abençoe a todos, até mais, tudo de bom, obrigado, tchau.